Ó, talvez você que é mais jovem aí, você não saiba, né, mas pergunta para o seu pai, para sua mãe e você vai, eles vão te confirmar isso, tá? Telefone antigamente era um patrimônio, eu conheço pessoas, inclusive essa semana eu estava conversando com algumas pessoas que trocaram telefone por terreno, trocaram telefone por casa, porque era um patrimônio. É como diz aqui nessa postagem aqui da Renata Barreto, tinha que ser declarado imposto de renda, né? E por pior que seja, a telefonia hoje, mesmo que seja a telefonia celular, telefone fixo ninguém quer mais, só para você ter uma ideia. A telefonia celular, por pior que seja, por mais críticas que a gente tem, como assim eu tenho bastante críticas, é muito fácil hoje qualquer pessoa ter um telefone celular. Tudo isso porque saiu das mãos do Estado e foi para a iniciativa privada e tem aí vários concorrentes, né? Tem vários aí que a gente pode citar aí que são concorrentes aí em vários estados do Brasil. E aí o Haddad meteu essa daqui ao vivo, cara. Dá uma olhada aqui. Você se lembra, você que tem, que é um pouco mais velho, vai se lembrar do que prometeram para você nos anos 90. A privatização da energia elétrica. Baratearia o custo da energia. Veja quando você paga hoje de energia elétrica na sua casa. Antes de continuar falando da telefonia celular, a Dilma abaixou a energia elétrica artificialmente na canetada, a canetada e agora as companhias, agora depois de anos, as companhias ganharam processo na justiça porque tiveram prejuízo naquela época e nós estamos pagando agora a conta da Dilma naquela época lá por causa da canetada que ela deu e a gente está pagando o prejuízo que as empresas tiveram naquela época porque o presidente da república interferiu em algo que ele não poderia interferir, que é interferir em preços. Agora escuta aqui sobre a parte, olha o que ele meteu aqui na parte de telefonia. Dá uma olhada aqui. Compare com o passado. Veja quanto você está pagando hoje de telefonia celular, de telefonia fixa. Compare com o passado. Primeiro eu falo aqui para mim uma coisa. Quanto você paga em telefonia fixa? Ninguém utiliza nem telefone fixo mais porque perdeu totalmente o valor. E telefonia celular? Não tinha telefone celular. Era muito difícil quando saíram da Telesp celular, o tal do tijolão. Era muito, mas muito caro. Só com o aumento da concorrência que hoje é possível. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí, você tem um celular na sua casa. Na verdade no mundo já existe a média de dois celulares para cada pessoa, só para você ter uma ideia. Então cara, para você saber quem é essas pessoas, não precisa inventar a tal das fake news que eles dizem. É só deixar o petista falar que eles falam toda a verdade. Eles se entregam. Um abraço. Compartilhe esse vídeo aqui. Se inscreve no canal e deixe aqui o seu comentário. Deixa a sua risada aqui para o Fernando Haddad, que foi o pior prefeito de São Paulo. Ele perdeu até mesmo para brancos e nulos. Um abraço e até mais.